Eu creio no Deus do impossível Eu creio que tudo podes fazer Eu não viverei pelo que vejo Eu posso ir além com o Seu poder Em Ti muralhas caem Portas se abrem Eu posso ir além do impossível Em Ti não há limites Eu tudo posso O inferno treme ao ouvir Sua voz Não tenho as ondas da tempestade Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra Vitorioso esta batalha Não há o que temer Em todo tempo Tu me guarda Não tenho as ondas da tempestade Em Ti muralhas caem Portas se abrem Eu posso ir além do impossível Em Ti não há limites Eu tudo posso O inferno treme ao ouvir Sua voz Não temo as ondas da tempestade Tua voz acalma o mar e tira o mar e tira o medo que me assombra Vitorioso esta batalha Vitorioso esta batalha Não há o que temer Em todo tempo tu me guarda É o tempo cuidado Vitorioso esta batalha Portas se abrem Eu posso ir além Diga em ti, não há limites Em ti Não há limites Eu tudo posso O inferno treme a ouvir a sua voz Aleluia! Eu vou!